Olá, tudo bem? André Bona aqui, mais um vídeo no canal do BTG Pactual, nessa nossa série que fala sobre a relação que as pessoas têm com o dinheiro. Esse é o nosso segundo episódio e, nesse episódio, a gente vai falar sobre o tabu, que é falar sobre dinheiro. Antes de começar o conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para você ficar por dentro de tudo que a nossa equipe faz aqui para você, beleza? Bom, falando sobre dinheiro e tabu. Normalmente, falar sobre dinheiro é um tabu e a gente meio que deu uma pincelada sobre isso no episódio 1. Porém, agora a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão do tabu. Por que é tabu? O que seria esse tabu? O que vem por trás disso? A gente pode avaliar que uma das coisas que começam a formar o tabu na nossa maneira de lidar com dinheiro e falar sobre dinheiro, começa dentro da nossa própria casa. E não estou falando aqui mal de ninguém, dos nossos familiares, jamais, jamais. Mas, de certa forma, até muitas vezes por amor e por zelo, os nossos familiares, os nossos pais, eles querem nos blindar de determinadas situações que a gente, quando é criança, não tem nem a capacidade de lidar, não tem nem maturidade para compreender. Então, muitas vezes, a gente parece que esse assunto nem existe. A gente vai vivendo, vai crescendo, sem ter uma percepção um pouco mais clara dessa situação. É lógico que, dependendo da situação de vida que as pessoas possuam, elas podem sentir mais algum aspecto financeiro do que outras. E isso aí, a gente sabe que as condições vão variar enormemente de família para família. Mas, de uma maneira geral, esse é um comportamento que vai gerando esse tabu e dinheiro acaba não sendo um assunto de criança. Muitos falam assim, olha, isso não é assunto de criança, isso aqui é a gente que decide e tal. Então, tem essa situação. Então, por essa blindagem, a gente só vai começar a pensar de uma maneira mais educativa, digamos assim, sobre dinheiro, quando o tema começa a fazer parte da nossa realidade. Como eu falei um pouco antes, esse tema pode começar a fazer parte da realidade para as pessoas, dependendo do nível de renda que elas possuem, mais tarde ou mais cedo. Mas aí, a gente vai chegar nessa situação. Então, quando aquilo começa a ser uma necessidade que eu preciso resolver, de repente, eu vou começar a querer ter determinados gastos, e aí, pode ser que eu, já chegando na faculdade, participe de um programa de jovem aprendiz e tenha uma bolsa, ou que eu vá fazer um estágio, eu tenho que lidar com aquela primeira renda que eu tenho. Então, essas situações vão trazer para mim essa primeira necessidade. E aí, eu já percorri grande parte da minha formação e eu não tive nenhuma iniciação financeira. Então, acabou virando um tabu. Isso não foi falado dentro de casa, não foi conversado, não houve uma educação. E muitas vezes também, pessoal, a questão da educação financeira, ela não vai acontecer dentro de casa também, porque, às vezes, essa situação vai se perpetuando e passando de geração em geração. Então, às vezes, não é que os nossos pais não falaram porque a gente era criança, simplesmente porque tinham que blindar. Sim, esse é um motivo claro e óbvio. Mas pode ser que eles também não se sentiam confortáveis, confiantes e com o conhecimento para passar aquilo de uma forma adequada para aquela sua faixa etária. Então, tem esse fator também que, às vezes, é uma questão de conseguir passar. Nem todos nós... Você vê, a gente faz um conteúdo sobre finanças e não são só jovens que estão aqui participando desse conteúdo. São muitos adultos, pessoas até de idade mais avançada. Por quê? Porque ainda não tiveram tempo na vida ou não se dedicaram ao tema. Então, isso é um ponto. Outra coisa também é que essa questão de tabu pode levar a alguns aspectos relacionados a julgamentos, a desconfortos pessoais, familiares e tudo, que aí é melhor não falar. Ah, vamos deixar isso para lá, não vamos tocar nesse assunto. Outra coisa, quando a gente não tem um norte de vida muito definido, a gente não se conhece bem, a gente não sabe o que a gente quer, a gente fica muito à mercê daquela coisa assim. Ah, mas eu tenho, eu não tenho, meu vizinho tem, meu colega tem, eu gostaria de ter, se eu falar sobre isso, que eu não posso, de repente isso vai me prejudicar. Então, existe toda essa preocupação de julgamentos, existe essa preocupação que é natural, por exemplo, da adolescência, que é você ser aceito em um determinado grupo, participar daquele grupo. Então, você acaba tendo um tabu que começa dentro de casa e ele vai se perpetuando, digamos assim, acontecendo, demorando a se materializar, a se amadurecer, na verdade, um pouco, né? E aí, para a gente quebrar isso, é necessário realmente educação financeira, é necessário estudo, é necessário refletir sobre a questão. Porque, veja, não pode ser um tabu esse assunto de finanças, porque a gente, desde antes da gente nascer, até depois que a gente morre, a gente cria impacto financeiro, né? Então, obviamente, eu não estou sugerindo aqui que você, antes de nascer, já faça uma conta, alguém faça uma conta e fala, ó, você me deve tanto. Não é isso, não é assim que são as relações familiares, né? Mas, eu gero impactos. Então, a partir de sempre, eu vou gerar essa necessidade de lidar com dinheiro ou de alguém lidar com dinheiro por mim. Então, seria muito adequado que eu, o quanto antes, pudesse ter noções, noções de consumo consciente, noções de economia, noções de desperdício, coisas que vão formar a minha maturidade financeira. Então, essa educação, ela pode ser uma educação que pode vir desde a base e favorecer esse ambiente de aprendizado sobre esse assunto e, ou, continuar se desenvolvendo conforme a gente vai tendo que lidar com as coisas reais do dia a dia, né? Na medida que você vai evoluindo, tem o primeiro emprego, o primeiro salário e tal, e por aí vai. Uma outra coisa também é que, dentro de um ambiente familiar, você pode, dentro da sua família e tudo, tentar promover uma troca produtiva de experiências. É interessante que isso seja feito. Porque, por exemplo, quando a família resolve compartilhar as ideias relacionadas a dinheiro, a objetivos e tudo mais, fica muito mais claro para todo mundo que está ali quais são os objetivos de determinadas atitudes. Então, digamos que uma família tenha uma situação que, de repente, está numa situação de endividamento que seria muito bom se resolvesse, porque daria mais fôlego para todo mundo, permitiria uma qualidade de vida melhor. Então, de repente, vai ser feito um esforço durante algum tempo. Então, se toda a família sabe disso, ela pode trabalhar em conjunto para resolver aquilo. Então, não fica aquela coisa que um fica lá perturbando, que o outro deixou a luz acesa, que o outro deixou o ar-condicionado ligado, que o outro está gastando não sei o que à toa, sem saber por que essa implicância, sem saber que aquilo tem um motivo maior. Então, o alinhamento, essa troca produtiva familiar pode ajudar nesse processo também de quebra de tabu e de trazer essa discussão sempre para a mesa, digamos assim. E uma outra coisa também que é interessante é a criação, é a identificação, na verdade, dos chamados grupos de segurança. O que seriam esses grupos de segurança? Você tem pessoas que você conhece, que você se relaciona, que têm alguns assuntos que têm um interesse em comum. Então, por exemplo, aqui nesse nosso canal, as pessoas que estão aqui vendo esse conteúdo têm um interesse comum em tratar do tema finanças, investimentos e todo o mercado financeiro. Então, na medida que isso acontece, você vai ter um grupo de pessoas próximas, amigos, conhecidos e tal, que também se interessam, querem entender como é que é a bolsa, querem entender como é que é os juros, querem entender como é que é um empréstimo, querem entender esses aspectos. Então, nesses grupos, por afinidade, você consegue estabelecer uma troca segura, na medida em que as pessoas, se expondo ali, colocando suas dúvidas com toda sinceridade, vão ajudar umas às outras sem aquela coisa de julgamentos e nada disso. Então, é importante também nesse processo você criar esses grupos, identificar pessoas que têm um interesse também parecido com o seu e que às vezes estão do seu lado no trabalho, às vezes estão com você na sua família, um primo, um amigo, né? Pessoas que... o vizinho, sei lá. Pessoas que você tem amizade, tem relacionamento próximo, que formem esse grupo de interesse no tema que vocês possam compartilhar com um desejo genuíno de aprendizado e aprimoramento. É um tabu, falar sobre dinheiro é um tabu, mas existem caminhos, como alguns que a gente falou aqui, a gente falou também dos aspectos que... de alguns aspectos que levam a esse tabu, mas existem caminhos para a gente trilhar o caminho da educação financeira e entender o seguinte, pessoal, a questão financeira é um problema externo. O que eu quero dizer com isso? Às vezes as pessoas falam assim, poxa, eu estou com um problema financeiro e ela identifica que isso é um problema inerente à existência dela e não é. Isso é um problema externo. Da mesma forma como você tem um problema no trabalho para resolver, como é que você pega? Você pega esse problema que não está dentro de você, você pega aquele problema e fala, como que nós vamos resolver isso? Assim, assado, 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 e cria uma solução. Então, enxergar o próprio desenvolvimento financeiro e a situação financeira que você quer resolver, quer mudar de um caminho que hoje talvez não esteja favorável para uma nova realidade favorável, é tratar isso como algo externo. Você não é o problema financeiro. Você precisa aprender para resolver esse problema externo, não está dentro de você. Então, enxergar isso como um desafio, pensa o seguinte, já viu o cubo mágico? Então, o cubo mágico está ali em cima da mesa, você pega aí para tentar resolver. Assim você deve viver uma situação de desenvolvimento financeiro, não é algo que é você. É um problema externo que você vai trabalhar, aprender e resolver com toda tranquilidade, sem nenhum tipo de desespero e sem nenhum tipo de sentimento negativo que faça você se sentir mal, nem nada disso. Então, quebrando o tabu, tudo isso vem à tona, fica claro e fica muito mais suave da gente se desenvolver. Beleza? Então, era isso que eu queria falar para você no vídeo de hoje. Um grande abraço e até o próximo episódio.